Música Então surgiu a ideia de se fazer um programa para jovens, já que essa música jovem estava vendendo muito, os Beatles já estavam conhecidos no Brasil, por volta de 1965, o filme Help já tinha chegado aqui como nome de socorro. Então os Beatles já eram uma realidade no país. Já faziam sucesso. Essa garotada já fazia sucesso. Roberto estava estourado, já estava vindo com o Calembeck, que veio logo em seguida, parei na contramão, ele veio com o Calembeck. Então todos estavam fazendo muito sucesso. Então pensaram, vamos trazer de novo Celi Campelo. Para quem não sabe, Celi Campelo foi a primeira grande estrela do rock no Brasil. Ela fez muito sucesso com versões, Lacinho Cô-de-Rosa, Estúpido Cupido, Banho de Lua. Ela fazia um sucesso muito grande, só que ela casou e abandonou a carreira artística. Então tinha um programa de televisão, ou seja, os jovens ficaram carentes da sua rainha do rock. Junto com a Celi, quem era o rei do rock na época era o Sérgio Murilo. Só que o Sérgio Murilo fazia muito sucesso também na América Latina. Ele fazia excursões pela América Latina e também estava estudando Direito. Com essa brecha, ficou-se sem os dois ídolos. Então nisso, o Roberto Carlos, que era da mesma gravadora do Sérgio Murilo, acabou ganhando bastante espaço com o sucesso que estava fazendo. Então ele foi a escolha natural para apresentar esse programa que ainda não tinha título. Então convidaram. Agora vamos tentar trazer a Celi de volta. Só que obviamente a Celi recusou. Eles pensaram, e agora? O que fazer? Nós temos um apresentador, mas tem que ter uma mulher. Eles pensaram, quem era da turma? O Roberto provavelmente deve ter sugerido quem era da turma dele. E a turma dele era a Wanderleia e o Erasmo. Então ao invés de ser uma dupla, foi um trio apresentando o programa. E qual seria o título? Pensaram em muita coisa e chegaram. Pô, vamos fazer festa de arromba, a música está estourada, vai ser um sucesso fenomenal. Nada mais lógico. E o Erasmo ponderou. Ele poderia ter achado ótimo. Que legal, a minha música vai ser o título. Só que ele ponderou. Pô, a música hoje está estourada. Ano que vem ela não está mais. E aí? Apesar de eles nem acharem que o programa ia durar um ano. Ele achou. Então, uma das lendas que existe sobre o título do programa Jovem Guarda, e é interessante a gente lembrar do fato que o Brasil, nesse momento, em 1965, vivia uma ditadura militar, uma das lendas é que um dos publicitários da agência que estava organizando o programa e que estava angariando os anunciantes, veio com a ideia de que por que não usar o nome Jovem Guarda, que isso estaria num discurso do Lenin, durante a Revolução Russa, que o futuro pertence à Jovem Guarda porque a velha está ultrapassada. Então, eles acharam, poxa, que interessante usar, então, Jovem Guarda, a juventude que está vindo para trazer uma coisa nova. Outras lendas que seriam o nome de uma coluna de um jornal que também se chamaria Jovem Guarda, mas, assim, a que eu acho que ficaria perfeita, até se fosse verdade, é essa de ter sido extraída exatamente de um discurso altamente de esquerda por um programa que estourou durante o regime e é legal porque a própria esquerda sempre os acusou de serem alienados e o programa veio exatamente de um discurso bolchevique. Eu achei isso ótimo. Se for verdade, eu acho perfeito. Então, ficou decidido. O programa ia se chamar Jovem Guarda. E, então, o programa foi um sucesso absurdo. Por quê? Porque todo mundo foi chamado para participar do programa. Primeira turma ali do Roberto, ou seja, muita gente do Rio foi para o programa até o ponto de alguns artistas paulistas falarem, poxa, quer dizer que para a gente fazer sucesso a gente vai ter que ir para o Rio, que é para o Roberto chamar a gente para voltar para São Paulo, porque tinha uma invasão, mas não foi verdade. Os Incríveis estavam lá no programa, os Jornas estavam no programa. Inclusive, os Jornas, por um tempo, se apresentaram fixos. Os Jet Blacks se apresentaram fixos no programa também. Os Feveres também ficaram como banda de apoio para muitos artistas. O programa era totalmente ao vivo. Então, você tinha uma ou duas bandas que ficavam no palco, faziam a sua apresentação só e, em seguida, ficavam acompanhando todo mundo. Então, era um festival de entrar artista, sair artista, ou seja, era um programa bastante dinâmico e que começou a atrair muita gente e muita atenção. Ao ponto de que, se alguém tocasse no Jovem Guarda no domingo, na segunda-feira já era sucesso no Brasil inteiro. Quando as fitas começaram, a partir de 1966, já rodarem o país, todo mundo que tocava no Jovem Guarda fazia sucesso. Eu acredito que, muitas vezes, a fita de um domingo iria passar no outro domingo, numa praça do Nordeste ou numa praça do Sul, e iria estourar uma semana depois, mas, para eles, estava estourando ali naquela hora. O programa fez tanto sucesso que teve a versão carioca, que era no sábado. Teve o Rio Jovem Guarda também. Então, muitos artistas... E aí começaram a surgir outros artistas. Você começou a ter Danny Dino, que foi no primeiro lugar durante o ano inteiro de 1966, com Coruja. Você tinha Lene Lillian. Aí você começou a ter vários outros artistas. E muitos, do início do rock brasileiro, voltaram. Sérgio Murilo voltou na época do programa Jovem Guarda. Demetrios, que tinha feito um sucesso muito grande na pré-Jovem Guarda, voltou a estourar durante a Jovem Guarda. Rony Khor, que tinha feito muito sucesso no início, voltou também. Você tinha o Prini, que no início era vocalista do conjunto The Rebels. Depois ele veio como Gale Júnior. E aí ele foi lançado, pela semelhança dele, pela voz, ele foi lançado como Trini Lopes brasileiro. Então, ele foi o Prini Lores. E depois foi encurtado para a Prini, porque, obviamente, a produção do Trini Lopes verdadeiro não gostou muito dessa... Mas ele cantava La Bamba, ele cantava América. E aí, com os grandes sucessos do Trini Lopes, o Prini cantava perfeitamente, gravações muito boas. E Prini e os Golden Boys foram os primeiros artistas brasileiros a gravar uma música dos Beatles, que foi On To Hold Your Hand. Isso é uma coisa bastante interessante. Obrigado. 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 Obrigado.